A CIDADE NO BRASIL Baiana que entra na roda só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Maxi! O que é isso? Sim, sim! Tudo bem Brasil Sim! 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 Llegué no março da noite Mirá te lavo corta Te queria invitar a un jugo con os chicos Te prendes? Sim! Vos viste? Tengo noticia para darles Listo? Quedamos así Chau chau! Listo amor Esta noite se los digo Tchau! Tchau!